E a Prefeitura de Campinas decidiu multar em 10 milhões de reais o consórcio BRT Campinas pelo atraso na entrega do corredor Ouro Verde. Vamos conversar aqui com o repórter Luiz Eduardo Souza, que tem os detalhes. Luizinho, boa noite. A Prefeitura já havia notificado duas vezes o consórcio, Sena, boa noite pra você, boa noite a todos. E decidiu então agora, de fato, aplicar a multa, porque de acordo com o prefeito Dário Saad, as obras nesses trechos do corredor Ouro Verde estão caminhando a passos lentos e a Prefeitura não quer problemas na entrega, no prazo de entrega dessas obras. A gente lembra aqui que o corredor BRT foi feito para ligar as principais, as regiões mais afastadas da cidade à região central. 87% da obra já está concluída, algumas regiões já contam com o corredor, como é o caso da Avenida John Boydum Lop e também a Avenida João Jorge e outros trechos na região central. Mas esses trechos, especificamente na região do Ouro Verde, em frente ao terminal e também na ponte do rio Capivari, estão bem atrasados. Eles têm de ser entregues até outubro e o prefeito não quer problema com isso. Ele disse até que caso o consórcio BRT não consiga, não se sinta capaz de concluir as obras dentro do prazo, ele pensa até em fazer uma outra licitação, trocar aí a responsabilidade das obras para não ter problema com o atraso. O prazo para entrega total do corredor BRT é o mês de julho do ano que vem. Volto com você, Sena. Obrigado, Luizinho, pelas informações. Boa noite. Está certíssimo, viu, o prefeito Dário Saad. Tem que falar grosso, tem que cumprir com as obrigações e acertar o cronograma. Na gestão passada, o prefeito Jonas Donizete falava dioturnamente que a obra não ia atrasar. Aí tinha lá, a gente falou, não, atrasou esse trecho. Não, não atrasou. E aí era aquela confusão. Agora, oficialmente, está atrasado e o prefeito Dário Saad vai cobrar esse pessoal aí. E realmente não dá. Tem uma cidade para administrar, é importante o corredor aí do BRT e a população espera que realmente seja resolvida a situação.